As rolas que vêm beber recebem ataques por baixo também. Esta teve sorte em escapar. Mas a captura da próxima vítima é de um horror quase pré-histórico. Vê-lo. Vê-lo. Vê-lo, hein? Vê-lo, hein? Vê-lo. As tartarugas percebem que estão muito longe da água e não se sentem seguras. Elas se retiram para uma nova tentativa. A rola está muito ferida e é difícil que sobreviva por muito tempo. A rola está muito ferida. A rola está muito ferida.